Olá, insos e valentinas, como estamos? Imagina você ser fã de um casal, casal composto por um menino e uma menina. Aí você vira hater da menina, começa a namorar o menino, dois meses depois vocês ficam noivos, se casam, e durante todo esse tempo você é constantemente maltratada por esse menino e também por milhares de pessoas. Essa é a história de Hayley Bieber. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, sou sommelier de tretas gringas de tuto pau. E aqui nesse canal você encontra tretas gringas e tuto pau. Nessa parte do tuto pau a gente engloba tanta, mas tanta coisa que se eu fosse você faria questão de seguir TikTok, Twitter, Instagram, além do YouTube, porque assim você faz parte do ecossistema Moreiru. E no que consiste o ecossistema Moreiru? Um lugar lindo, cor-de-rosa, sem gases, amidalite, depressão, ansiedade. É disso que a gente é feito, né? É com o seu brilho que a gente mantém o ecossistema brilhando. E já comentei algumas vezes aqui sobre essa menina, Hayley Bieber. Ela que tem um passado movimentado, agitado. Ela que vem assim, após um relacionamento desse menino, não sei se você conhece, Justin Bieber, ele não é francês, mas ele vem do Canadá, que tem uma influência ali da França e eu já estou falando nada com nada. Aliás, gente, não sai desse vídeo não, eu quero fazer um desabafo. Eu tô deixando meu cabelo crescer, né? Tô querendo entrar assim naquela, naquele corte meio K-pop. Só que meu cabelo, ele não pode ser redomado. E toda vez que eu vou arrumar meu cabelo, ultimamente, eu acho que eu tô parecendo a Margaret Tati, a Rainha Elizabeth. Eu pensei em fazer uma selagem, porque assim, quando eu morava fora, eu até não pesquisava muito sobre essas coisas. Mas, gente, eu tô no Brasil, o país dos processos e procedimentos estéticos. Eu não quero ficar com o cabelo muito liso, não. Eu só quero controlar um pouco o volume, entendeu? Pra não ficar parecendo a Leda Nagli. Nada contra a Leda Nagli, mas eu sou o Breno Moreru. Eu não quero parecer a Negla... A Neg... Eu não quero parecer a Leda Nagli. Tá me entendendo? Pois bem, agora que eu desabafei, por favor, não fale sobre o meu cabelo. Além desse volume incontrolável, eu sou grisalho. Muito precocemente, desde os meus, sei lá, 20 anos. No momento, eu tenho 28. Mas, enfim... Vamos falar da Rainha, né? Porque esse é o vídeo prometido. Vamos entender como a Hayley entrou nessa espiral de injustiça. Tudo bem que ela teve um pouco de culpa, mas... Abafa. Vamos entender juntos. Ela era fã do Justin, desde 2009. Aí, depois, ela virou fã do casal. Tanto é que ela foi até na Premiere de Monte Carlo, lá em 2011. Prestigiar Selenita Gomes. E aí, ela começou a falar umas coisas ruins da Selena. E aí, jogar uns shade. E aí, menina, quando você pensa que não... Ela namorou com o Justin, ficou noiva. E o hate? Comendo solta em cima dessa menina. Às vezes, ela realmente não faz nada. Às vezes, a menina tá calada e o povo vai jogar hate. Esse vídeo é sobre isso. Assim, justiça! Eu sei que eu tô planejando um vídeo. Eu tenho consciência disso. Que é sobre as idas e vindas de Justin e Selena. E a gente sabe. Caso você não saiba, eu vou te dizer. Essa é uma história muito cabeluda. Tem tantos. Mas tantos... Entrelaçamentos que eu preciso... Eu tenho roteiro. Eu estou trabalhando nesse roteiro. E eu quero entregar uma produção. Pica. Ele vem esse ano ainda. A gente já tá em agosto. Mas acredite em mim. Eu nunca te desapontei. Gosto de cumprir promessas. Esse vídeo é uma prova disso. E assim, o negócio da Hailey... É que ela tem muito essa síndrome da Dream Pixie Girl. Que é aquela menina... Que vai pegar um boy lixo... E acha que com o amor dela... Ela vai resolver esse boy. Não quero entrar muito... Nas questões psicológicas envolvidas... Nessa síndrome de Dream Pixie Girl. Mas... É importante ressaltar assim... Ninguém muda ninguém, né? Não adianta você achar que você... É uma pessoa muito boa e iluminada. Ser essa menina... Boazinha. Que acha que vai influenciar... A outra pessoa... A ser do jeito que você quer. Isso é excesso de controle. E isso é uma teoria do cinema, tá? Diversos filmes a gente vê assim... Que o homem é podre. Aí chega e começa a namorar com a menina. De repente ele muda. E a menina tá lá pra isso. Pra mudar esse homem. Vai resumir a existência da mulher... A querer trabalhar em macho? É ONG de caridade ou é mulher? Com uma lacrada nesse vídeo. Vamos prosseguir. Muita gente... Digo fanbase... Diz que a Hailey pegou o Justin Bão. A era boa do Justin. Que na época ele tava com a Selena... Ele era podre. Mas gente... A gente continua podre. E aí a Hailey... Quer muito que a gente acredite nisso. Que ela pegou o Justin iluminado. E assim... Esse tá um namorando... Desde 2014. Oito anos depois... A menina ainda vem pro TikTok e fala... Gente... Por favor, me deixe em paz. Oito anos depois... Assim... Já falei muito da Chloe aqui no canal. Mas... Eu entendo... E olha... Eu já passei por isso. Quando você quer muito mudar uma pessoa... Quando você tem que passar assim... Por uns negócios barra pesada... Que se você analisar bem... Você não precisava estar passando por aquilo. Amor não envolve sacrifício. Amor não envolve... Nada de ruim. E tipo assim... Se envolve... Se for temporário... Beleza. Agora se é ao longo do tempo... Sei lá... Oito anos... Repense. Porque às vezes é o mundo querendo te dizer... Que não vale a pena... Você se desgastar... Por causa de outra pessoa... Sendo que você podia estar olhando pra si mesma... E toda essa energia que tá sendo gasta... Nem volta pra você... É pensando em outra pessoa... Mas enfim... Entendo toda a educação... E também todo o comportamento machista da sociedade... Blacrada número dois... Mas gente... A Hailey... Sempre foi muito preterida... Antes do Justin... Sabe? E aí depois que ela... Começou a namorar com o Justin... Ela ficou mais em evidência... Então acho que ela quis muito assumir esse papel... Por isso que vem o negócio da Dream Pixie Girl... Que ela fala assim... Eu não só cheguei na vida dele... Eu transformei a vida dele... Mas assim... A Hailey já era injustiçada... Muito antes do Justin... Uma prova disso... É esse vídeo aqui... Porque a Hailey sempre foi amiga da Kylie... E depois passou a ser mais amiga da Kendall... A Hailey sempre fica nesse papel secundário... Só que chega uma parte que é triste... Porque por exemplo... Nesse vídeo aqui... Ela tá aqui... Gente, por favor... Paparazzi... Aí ela... Ai gente, que tristeza... Ela olha pra trás... Tipo... Ninguém vai me seguir... E aí ela passa assim... Nossa, tô grata... Ai meu Deus... Esse vídeo é pra fazer justiça... Vamos lá... E aí ela fala... Gente, e o gás... E gente... Quando a Kylie sai... Vamos voltar nesse momento aqui... A Hailey tá lá... Não me fotografa... E a Kylie sim tá tipo... Galera... Me fotografa... E aí... O paparazzi... Tipo assim... Quando a Hailey sai... Ninguém tá nem aí... Quando a Kylie sai... E a Hailey tá atrás de um paparazzi... O paparazzi empurra a menina... E quase joga ela na parede... O segurança tá assim... Uau... O segurança vai igual um Hotweiler... Em cima do paparazzi... Até que a pobre... Tem que afastar o paparazzi com a mão... E ela sendo esmagada... Não só por ele, né... Tem quatro paparazzi aqui... Aí a Kylie vai lá... Amiga... E a Hailey... Que que tem... Que que tem nas suas cabeças... Foi... Outro episódio... Que a Hailey está sendo... Perseguida por paparazzi... E... Eles tiram a pobre do sério... Dessa vez tem a ver com o Justin... Por quê? A Hailey tá andando... Uma onda de paparazzi... Essa onda de paparazzi... Tá perseguindo ela... Por quê? Boatos de que ela estava com o Justin... De novo... E aí... O paparazzi... Pelo que eu entendi... Nunca vi um paparazzi assim... Agindo de... Né... Ali na minha frente... Mas ele começa a perguntar as coisas... Né... O famoso fala assim... Ai... O famoso reagiu desse jeito... E aí o povo vai lá... E tira uma foto... Então eles vão instigando a Hailey... A Hailey tá com uma amiga... E... Tem uma pessoa que... Não só tá tirando foto... Como também tá gravando a Hailey... E os povo lá em volta... Tudo olhando ela... Aí o cara fica assim... Você e o Justin... São exclusivos? Tipo assim... É um relacionamento fechado? Não dá pra entender exatamente... O que que eles estão falando não... Mas assim... Eles constantemente... Estão seguindo a Hailey... Perguntando... Aí tem uma hora... Que o cara para... E ele não pergunta mais nada... Aí... Por que? O título do vídeo é... Hailey Bieber fica brava... Quando o paparazzi... Para de perguntar ela... Sobre o Justin Bieber... Aí ela vira pro cara... Nervosa já... Uai... Não vai me perguntar... Sobre o meu homem? Tá... Vai só me filmar? Quer ver? Será que... Deixa a gente pensando... Que ela gosta da atenção... Que estar com o Justin... Traz pra ela? Ou será que realmente... É só encontro... Assim que gente paparazzi... Eles são muito debochados... Tipo... Eles têm pouquíssimos escrúpulos... Né? Pra ficar perseguindo uma pessoa... Em troca de uma foto... Tem que ter disposição... Tem que ter assim... Um desprendimento... Né? Tem que ter um... Pezinho ali na psicopatia... Um sangue frio... E ele tem... E a Hayley... Por tudo que eu tenho acompanhado... A pobre... Não tem um sangue frio... Nosso sangue dela esquenta... Por qualquer coisa... E ela se dá o trabalho... De ficar respondendo... As coisas... E isso vai gerando... Cada vez mais... Atenção negativa... Pra ela... Tanto é que eu tô aqui... Né? Fazendo esse vídeo... O negócio é que... Não só a mídia... E não só os fãs... Do Justin e da Selena... Pegam no pé da Hayley... Mas assim... Esse maltrato... Com a menina... Vem não só desse povo... Como também... Do homem que ela escolheu... Pra casar... Do homem que... Podemos dizer que ela é obcecada... E nunca... Apesar de todas as merdas... Que a gente vai ver que ele fez... Essa menina nunca fala mal desse homem... Tá sempre lambendo o chão... Pra ele passar... A gente sabe que o passado do Justin... Literalmente... Condena... Porque... O bonitão já foi até preso... Se você não sabe dessa história... Ou esqueceu aí... Eu te relembro... Porque... Aconteceu o seguinte... O Justin tava em Miami... Com um amigo... Na época... O Justin tinha 19 anos... E aí ele alugou... Um carro aqui... Que é uma Lamborghini... E detalhe... Nesse lugar que ele alugou... Só podia alugar um carro... Com mais de 25 anos... Se ele tem 19... Como que ele conseguiu... Alugar esse carro... Não sei como... Não sei porquê... Será que é porque ele era famoso... E endinheirado... É porque eles acharam que ele merecia... E aí ele alugou esse carro... Junto com um amigo... O amigo alugou uma Ferrari... Pra eles baterem o quê? Um racha... E o mais estranho... Assim... Coincidentemente... Tinha dois SUV... Grande... Aquele carro grandão... Parado na rua... A rua chama... Não é uma rua... É uma avenida... Dividida em quatro faixas... Lá em Miami... Que é a Pine Tree Drive... Tinha esses dois SUV... Assim... Parado... Coincidentemente... Atrás dos dois carros... Que eles tinham alugado... E os bonitinhos... Começaram a fazer o quê? Bater um racha... Um racha é... Apostar corrida... Gente... O homem hétero... Ele tem a necessidade... De ficar medindo o pau... Em todo momento... É corrida... É quem tem mais dinheiro... É quem pega mais mulher... Ô gente... Terapia bem... Vamos fazer uma terapia bem... Vamos Justin... E aí os bonitinhos... Estavam lá... Bloqueando o trânsito... A polícia viu... O policial chegou... E falou assim... Desce do carro... Desce do carro... Faz favor... E aí o Justin... Por que você me parou? Eu não estou fazendo nada... Diz que o policial chegou assim... Na janela... E falou assim... Vamos descer... Diz que o Justin... Estava parecendo alcoolizado... Olhinho assim... Meio fora de órbita... O policial... Palavras dele... Abre aspas... Imediatamente... Sentiu um cheiro de álcool... Emanando do hálito do motorista... E também com um olhar alterado... Mais lento que o normal... Aí o policial diz que... Quando ele foi pedir o Justin... Para sair do veículo... O Justin perguntou assim... Por que diabos... Você está fazendo isso? What the fuck man? What the fuck? E aí o Bieber não quis levantar a mão... Ficou lá com a mão no bolso... E o policial... Moleque... Aí o policial falou assim... Não, não, não... Vira de costas e coloca as mãos sobre o carro... Que eu vou te revistar... Aí o Justin apelou... Eu não tenho arma não... Porra... Por que você tem que me revistar? Que diabo é isso? What the fuck man? What the fuck? E aí o policial falou... Que o Justin continuou virando assim... Resistindo a prisão... Para tentar encarar o policial... E aí o policial agarrou a mão direita do Justin... E falou assim... Você está preso... Marginal... E aí no relatório afirma que... Abre aspas... O Justin começou a resistir ao policial... Puxando o braço direito para longe... Enquanto dizia... What the fuck man? What the fuck? E aí... 4 e 13 da manhã... Lá... De acordo com o relatório... O Justin foi preso... Com a ajuda de mais dois policiais... Além do policial que ele já tinha... Teve mais dois... E o Justin insistiu que ele não estava bêbado... Aí numa entrevista... Em 2015... O Justin falou que... Ele sugeriu... Que ele foi tratado injustamente pelos policiais... Porque ex-policial queria fama... Diz ele que... Eu vou ler aqui... O policial supostamente queria fama... Por prender celebridades... Pelo menos foi o que alguém disse... Que tinha ouvido dele... Eu não estava bebendo... Eu poderia ter bebido uma cerveja... No início do dia ou algo assim... Eu estava tipo... Oficial... O que está acontecendo? O que eu fiz? E o policial falando assim... Coloque suas mãos no capô... E eu, Justin... Papel de Justin... Fiquei... O quê? Eu levantei as minhas mãos... E fiquei tipo... O que você quer dizer... Com o que está acontecendo? Aí o policial... Eu te disse... Coloque suas mãos no capô... Agora você está preso... Por resistir à prisão... Aí o Justin... Eu senti, cara... Eu estava tipo... Ó... Eles estão tentando me pegar agora... A qualquer custo... O Justin... Tadinho, né? Eu contei isso... Para você ver assim... Que o mundo está contra Justin, né? Ô menino bom... Que não cria confusão... E assim... Ele realmente foi preso... Você vê que... O passado do Justin não é bom... O presente dele também não é bom... Só que é menos público do que antes, né? Antes ele era muito novo... Não tinha ideia... Das bobagens que fazia... Agora ele tem um pouquinho mais de juízo... Mas eu acho que... Ele deixa escapar um pouco... Deixa escapar... Porque o tanto que ele maltrata a Hayley, gente... Ah... Que assim... Ele pode não ter sido agressivo com o policial... Que no caso ele foi... Mas fala lá no relatório... Que ele resistiu à prisão sem violência... Mas violência física... Porque violência verbal... O Justin é craque... Assim, né? Tô falando disso aqui... Antes da gente... Adentrar nas ofensas contra a Hayley... Será que tem material? Pra fazer um expão dos podres do Justin... Será? Principalmente sobre... Vou te dar um exemplo aqui... De uma fama de bad boy... Que o Justin adora manter... E principalmente... Crescer em cima da mulher dele... É ridículo... Por exemplo... Tava lá o Justin e a Hayley... Nessas maquininhas de jogo... Não sei como fala... Mas é tipo onde tem fliperama... Em parque de diversão tem muito isso... Aí eles estavam lá jogando... E a Hayley teve uma pontuação... Muito maior que a dele... Ele ficou putinho... Começou a gritar... Só que estava sendo gravado... E esse story... Ele apagou... Logo depois... Mas a gente sabe que na internet... Nada é de fato apagado... Porque sempre tem alguém ali... Gravando tudo... E começa assim... Eu ganhei... Aceite... Baby, I wasn't trying... I believe you accepted... Baby, I wasn't trying... Mais uma medição de pinto aí... A necessidade do homem hétero... De medir o pinto toda hora... Agora... A Hayley não tem... Vai medir então o que? E aí ele tem que gritar... A menina até tenta entrar na onda dele... Sabe? Tipo... Ai, eu ganhei... Aceita... Gritando... Mas... Dá dó... Não parou aí não, viu? Eu já falei de alguns deles... No Spawn dos Poderes da Hayley... Vou deixar aqui pra você assistir... Não sei se você acompanhou... Mas tem esse negócio aqui... Que os dois estavam no carro... E aí o Justin estava fazendo uma live... E aí a Hayley estava aparentemente... Enchendo o saco dele... E aí ele me solta assim... Se você não fosse tão gostosa... Eu já tinha me livrado de você... Há muito tempo... E a cara de doido que ele faz depois, né? Então é... Uma ameaça... Uma ofensa... Ao vivo... Tá vendo que a agressão verbal pode doer tanto quanto a agressão física? Em outra live... Pra você ver que as lives do Justin ferve, né? É um espetáculo de horrores... A Hayley começou a explicar sobre a doença dele... E ele lá assim... Prestando atenção, né? Concentrado... Vai... Ouve... Ele estava fazendo tudo necessário e seguro... Para isso... E nós vamos continuar fazendo isso... Mas definitivamente é... Você sabe... É difícil que a tour... Ela estava me perguntando... Não... 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 Você sabe, em todos os dias Eu tenho um médico com você por meses Sim, mas Eles perguntam se eu estava com medo A doença de Lyme, porque eu não sei o que tem Sim, mas eu não disse isso Eu estava dizendo que você estava tomando Isso foi de zero a menos cem Muito rápido, gente Por isso que eu fico Será que a Hayley é injustiçada Ou é ela que Caça isso Ela que escolheu o Justin E o Justin também Nossa, ele faz questão de Gente, isso é humilhação A Hayley não precisa passar por isso Que mel é esse que o Justin tem Que necessidade é essa de manter um homem Podre desse na sua vida E ele foi tão sangue frio Que ele estava lá escutando Parado, para depois quando a menina Explica o negócio, que assim Realmente, ela não precisava estar Explicando uma coisa que é dele Mas precisava dele reagir dessa forma E quanto mais a conversa continua Pior fica Eles me soltam Escuta o que eu estou falando, mulher Ela estava perguntando Para mim A doença é minha E aí ela fica Ele, aham E aí ela, aham Essa aqui é a atitude Então, né Que você deveria ter Hayley Hayley, mulher Aí ele arrumando o cabelo dela Gente, eu tenho medo do Justin Então Que ele é Desmiolado A menina claramente desconfortável É sério que ele está remendando ela no fundo? Detalhe que isso tudo estava acontecendo na live dela E o Justin tem que atrair atenção Para ele É sério que ele mandou ela parar de encostar nele? E a menina fica tipo Eu senti o suor frio escorrer da cara da Hayley E era verdade Porque Ela perguntou É sério E ele sim Ai, doeu Gente, a Hayley não tem amor próprio Eu ainda estou nervosa Com ela na sala Por algum motivo Eu quero estar dormindo em 30 minutos Então, nós vamos ir e comer Você quer ir para trás? Eu estava basicamente Deixando ela fora do estúdio Para que eu pudesse terminar a música Eu queria fazer ela sentir mal Eu tive que planejar um diner E eu não tinha um plano de diner Ou seja, ele tem consciência Do que ele está fazendo E tudo isso Porque era ele O encubido De preparar o jantar Planejar o jantar Não era nem ele Que ia cozinhar Não tinha nada planejado Ou seja, já maltratou ela Por não levar em consideração O jantar E maltratar ela Conscientemente Só para parecer Que o que ela está fazendo É pior do que é na realidade Não que homem partidão, hein? Parabéns, viu Hayley? E seus pais não falaram nada a ele Não, não Não é possível Oh, gente Imagina fazer papel de trouxa Na frente de todo mundo assim Literalmente de todo mundo Ai, essa para mim é triste Ele sabia que a menina Estava do lado dele Atrás dele, né? Do lado dentro do carro E atrás dele Na hora que ele saiu E ele meteu a porta na cara dela Gente, não tem como falar Que esqueceu Sério Não tem como Ele perguntando O que aconteceu de bom No seu dia O que aconteceu de bom? Meu dia foi Há várias coisas Mas eu tinha mais do que uma Mas você tem que escolher uma A espelha na cabeça Você tem que escolher uma Nossa, é sério A quarentena para esse homem Pesou, né? E ele falou assim Ah, a gente jogou uns três Umas quatro partidas de xadrez Quem ganhou? Obviamente ele sabe que ele é muito melhor Em chess Do que ele me Ele é o que ele me ensinou Sim Mas eu só preciso saber Você tem que ser Você tem que ser Você tem que ser Em cada vez que eu tenho E ele é E ele é o que eu tenho E ele é o que eu tenho Você é tão lindo E como isso faz você sentir? Bem, isso faz você sentir Que eu estou melhor E melhor E melhor E o que eu faço 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 E o negócio O dia tinha Que ele é mesmo competitivo Ele quer sempre sair ganhando A Hayley tem que ser A mulher submessa E ainda tem que admitir Que quem ganhou foi ele Quem é o bonzão é ele Gente, isso foi feitiço? Dívida de jogo? Não sei Mas Não é só amor Envolvido nesse caso Ai Esse aqui é o que ele dá Um tabef na cabeça dela E continua andando normalmente E ela rindo Ai gente Pode falar o que for Mas pegou muito mal Isso aqui Muito mal Isso ele estava em Las Vegas Eu acho Nossa E foi mó bafafá Ele ainda teve que falar Não, tá tudo bem Meu Deus E bate na bunda dela Ai Que homem podre Sem se contar Que a Hayley Além de ter Um monte de gente Xingando ela Nos comentários De muita falta Que ela posta O Justin maltratando A menina Em público Tem também Os fãs da Selena Que Isso aqui É fanático Tá Uma fã Organizou um mutirão Pra ir falar mal Da Hayley Nos comentários Isso porque A Hayley Estava fazendo uma live E ai A doida Da fã Falou pro povo Comentar assim A Selena é melhor De Helena é melhor Não Tem uns fãs Que também são desocupados E ai A Hayley Tá sendo atacada De todos os lados Até de quem Tá do lado dela E assim Ela tá ciente Disso Ela tá ciente De tudo Que o povo fala Ela até teve Uma conversa Com a Demi A Demi Pra mim Tá igual A Bela e Belinha Cadê O banheiro Dos não binários A Bela Eu vou falar aqui Porque agora Eu tenho que explicar tudo Que o povo não entende Leva tudo ao pé da letra Mas tudo bem Não me importo De falar aqui A Demi Antes era não binária Agora ela voltou A usar os pronomes L dela Porque ela tá se sentindo Mais feminina Tudo bem Ela é fluida Isso é da vida dela Eu só acho que assim A Demi Militou por muita coisa À toa Ela já até confessou Que ela militou Errado E tá tudo bem Mas É o tipo de militância Da Bela e Belinha Que acaba virando zoeira Mas enfim Voltando A Demi Tava lá Num bate-papo Com a Hayley Não sei porquê Que juntou ela E a Hayley E aí a Demi Fala sobre A época que ela namorou Com o Nick O tanto de hate Que ela recebia Por causa das fãs Assim As fãs de macho Também Vou te contar Os fãs que adoram Arranjar um problema Adoram Exigar as mulheres Ai gente Vai fazer outra coisa A Hayley falou assim Não Nossa O povo inventa demais O Justin me ama Ele tá do meu lado Não Não acreditem nisso As pessoas criam narrativas Em cima de coisas Que na verdade São mentiras Ele é o meu homem Ele me ama E ele me trata bem Assim Ele pode te tratar bem Mas também pode te tratar mal Uma coisa não anula a outra E sei lá né Quando um relacionamento Parece ser bom Mas te faz mal E aí você Se apoia Nas coisas boas Que essa pessoa faz Só pra manter ela Por perto Eu acho que assim Às vezes Então fazer uma terapia Nem Não só Ficar cagando regra Como se fosse assim Aquela menina boa Da igreja Que a Hayley Literalmente é Que assim Tem uns comportamentos Dela que É meio tipo Ai Eu só espalho Coisas boas O povo Caga em cima Na minha cabeça Mas Eu pego isso E transformo Em coisas boas Tem uma hora Que a gente cansa De ser humilhado Maltratado Sei lá E aí eu te pergunto Por mais que a Hayley Esteja ciente Ciente Que ela não está Sendo maltratada Eu quero saber O que você acha Desse comportamento Assim Muito Tóxico Do Justin É um senso De humor Diferenciado Ou é uma Agressividade Disfarçada Quero saber De você E também Quero agradecer A sua companhia E te espero No próximo vídeo Neném Tchau 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 Tchau